Quando o Pai se senta pra mim, o Senhor, quando o Pai se curva pra mim, o Senhor, quando o Pai se põe no próprio teu, só pra morrer aqui, por alguém mudar o fim, quando a graça fica como escravo, quando esqueci pra dividir o pobre, quando o Pai se curva pra mim, o Senhor,